Nós estamos fazendo as pessoas, de fato, voltarem a sonhar. Essa coisa do cara parar o Paulo Galo e pedir dar aqui um adesivo. Quantas vezes eu não estou sendo parado, estou com o Celtinha andando na marginal de um lugar para o outro, e as pessoas param, pedem para tirar foto. Está um clima muito forte de virada. O Celtinha virou personagem. Se botar o Celtinha candidato, ganha no primeiro turno. Esse clima tem muito a ver com 88. Eu era moleque. Quem sou eu para falar de 88? Eu tinha 6 anos de idade. Mas Erundina me falou disso. Eu falo com o Erundina todo dia. Ela falou, eu estou sentindo o cheirinho de 88. Ficou muito emblemático o que foi a eleição da Luísa em 88 para a prefeita de São Paulo. Muita gente não conhece. Gente inclusive da minha geração, que era pequeno. Ainda mais quem veio de uma geração depois. Você estava na redemocratização do Brasil. Tinha acabado de promulgar a Constituição. Não tinha tido o presidente eleito ainda. Só foi em 89. E teve eleição municipal em São Paulo. E aí estava lá, Maluf, favorito absoluto. No dia da eleição, Maluf já tinha escolhido secretariado. Serra, o Leiva, que era o candidato governador. E Erundina, azarão. Imagina, mulher, nordestina, paraibana, assistente social, que estava nas favelas com o povo. Imagina, os quatrocentões de São Paulo. Não ia me permitir isso. E ela falou que foi criando um clima. Nesse clima que a gente estava falando aqui agora. Um clima de virada que vai, que vai. E aí teve uma semana antes da eleição. Ainda teve um massacre da ditadura lá em Volta Redonda. Numa greve da CSN que se impactou também. As pessoas se revoltaram. E foi crescendo. Criou uma onda no final. Erundina estava em terceiro nas pesquisas cinco dias antes da eleição. A grande eleição. Erundina estava em terceiro nas pesquisas cinco dias antes da eleição. O que é isso?